Oi, eu sou a Ingrid Johari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, no vídeo de hoje eu vou fingir ser mãe por um dia Você já pode tá ouvindo aqui, que tem um Tem um bebê aqui, bem aqui no meio da sala E ele também vai fingir ser meu filho por um dia Pessoal, antes de continuar com o vídeo, eu vou falar pra vocês Sobre o aplicativo chamado Smule Há pouco tempo eu já falei pra vocês sobre o Smule E ele é um aplicativo que você pode cantar com diversos cantores Eu cantei a música Sou Eu, da Luz Mila, olha só Gente, eu canto muito mal Mas eu quero convidar você pra cantar comigo lá no Smule também Você já viu aquele aplicativo que a pessoa tá cantando Aí tem uma outra pessoa cantando E aí ficam fazendo um dueto juntas Então, gente, esse é o Smule Você vai poder cantar comigo lá e fazer um dueto Nessa música que eu fiz da Luz Mila, você pode cantar comigo lá E vai ficar Eu e você, parece um mundo lá do outro Eu já tenho minha conta no Smule, que é o Hara Ingrid Tá aparecendo aqui na tela Clica no link da descrição, baixa o Smule e me segue lá Aproveita e canta comigo, tá bom? Se você quiser, você também pode cantar com outras pessoas E a sensação de lá é que você pode fazer um dueto com vários artistas Tem Anitta, Ludmilla, Tabo Vittar E ó, eu vou escolher uma pessoa que fez um dueto comigo Pra aparecer lá nos meus stories do meu Instagram Que é o Avô Bojara Ingrid Quando você baixar o Smule, o link tá aqui na descrição Me procura, faz um dueto da música Sou eu, da Ludmilla E posta no seu Instagram com a hashtag Cantando com a Ingrid Eu vou forçar vocês lá e escolher o mais criativo Isso é legal lá porque tem como você dar coração e comentar também Eu ficava assistindo quem cantou comigo Aí ficava dando coração lá Isso tudo no Smule Aí vocês podem ir lá no meu vídeo e comentar assim Nossa, canta muito bem Só que não Tá bom, ó, chega de brincadeira O link tá aqui na descrição Baixa o Smule Me segue lá E bora cantar comigo Pessoal, deixe seu like aí embaixo Se inscreva no canal Ative o sininho A meta do like desse vídeo vai ser qual? Chiquinho? Qual a meta do like? 90 mil likes, então Se vai ter 90 mil likes, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo como Chiquinho E comenta aí embaixo a hashtag Mãe Eu vou mudar a roupa dele agora porque ele tá sujinho de feijão aqui Gente, é a primeira vez que eu vou trocar um bebê Ele quer falar Pessoal, é a primeira vez que eu vou trocar um bebê Vamos lá Primeiro passo pra trocar um bebê Como é que troca um bebê? Não sei Ué, ele tá com... É um body? É Não, é um celular, não A gente vai primeiro fazer assim Desculpa qualquer coisa A fralda dele é uma fralda... Isso mesmo, foi o que ele disse É uma fralda de pão que dá pra você utilizar várias vezes Levanta os braços, Francisco Francisco, levanta os braços O Francisco não tá colaborando Papai Papai? Eu sou tua mãe, garota Como é que tu fala, papai? Amor, vem me ajudar Ele vai ser o pai por um dia também Você não vai me tirar da camisa, cara? É assim? Tá saindo, tá saindo O que você quer? Tirar a camisa dele É body? É Eu também fiquei chocada Já trocou a fralda? Trocou a fralda? Não Tem que trocar? Tem que trocar a fralda, não Tem? Aqui Pode botar Não tem que tirar a meia, não Não tem que tirar a meia Gente, pega aqui assim, ó Meu Deus Que mãe Dá aquela levantada Um, dois, três e... Ouai Tá voando Tá voando Que bonitinho Eu acho que ele tá tendo dormir, vamos dormir então Boa, você que quer dormir Então a gente vai agora dar papinha pra ele Ele já almoçou, mas agora ele vai lanchar Vamos lá Nossa, até para amassar a banana Toda desajeitada, hein Pessoal, o bebê do é meu Enquanto eu fazia a banana amassada A gente vai deixar ele dormir um pouquinho Depois a gente continua com o vídeo Depois quando ele acordar eu vou dar a papinha pra ele E a gente vai pro shopping Uma hora depois Comida Você quer uma colher? É, tá bom Vou colocar muito pouco porque eu não sei a quantidade que você come Tem que entrar aqui, eu acho Hummm 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 Vamos lá Que a honra tem que se maquiar depois, tá bom? Ah, então você come sozinho Tudo bem Gente, ele come sozinho Olha só Tudo bem Viu? Gente, que incrível sabor de comer, olha Ok, não precisa de colher então Pode comer com a mão Gente, tem babador Com licença Ai, quer comer com a mão Pessoal, eu tô limpando ele porque ele tá todo lamuzado de comida agora Hoje o que você fez, cara Ai, que você não imagina o que ele fez Ele come sozinho Ele mesmo pega a colher e come Gente, eu falei Ele tem que fazer concurso público Porque ele já tá Eu vou botar ele na faculdade logo A gente pode se maquiar? Não Bom pessoal, agora eu vou me maquiar rapidinho Se o Chiquinho deixar Ok Não, não Não é pra mim não É pra você o telefone A gente tá fazendo a maquiagem aqui numa cama Que, na verdade, não é nem uma cama É só o colchão É hora de dormir De novo Vem cá Vem cá Ai, que câmera linda Ai, que bebê linda A câmera Meu menino Ai, YouTube Gente, não Meu Deus Ele vai quebrar a câmera Não, Chiquinho Foi por pouco Ih, vai ficar Debbie Vem cá Eu fiz contato treino com o Debbie Lloyd E acho que foi tranquilo Você tem que usar dois casacos Porque Tá muito frio Vamos para o papai de mentira Pabra Meu Deus Quase foi Foi Ô, parameters Fábio Tchau Vem cá 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 Tchau pessoal está aqui com ele ea gente vai escolher algumas roupas aqui eu gostei dessa aqui ó mas serve nele será ela tem que mostrar pra ele e ver o que ele gosta é essa aqui esse macacãozinho você gosta eu acho que acho que ele gostou também ficou um pouco hipnotizado com a camisa olha só que lindo também eu gostei daqui parece vários desenhos olha que linda essa aqui mas é um estilo meio que é adulto tá olha eu comprei pra mim pra você vê lá se tem 32 anos gostou dessa que ele gostou dessa aqui qual você acha melhor que eu gostei dessa eu gostei eu dei o chiquinho pro tarde porque gente cansei ele pesa 11 kg 11 kg ele é a coisa mais fofinha mas gente cansa olha ser mãe é difícil e olha que eu não tô vendo nem metade do que uma mãe faz mas eu acho que deve ser a coisa mais linda assim sabe do mundo acabamos de comprar isso daqui e agora a gente vai aonde vai trocar esse menino é trocar outra vez porque não trocar ele não é a gente tem que trocar a fralda dele ele fez cocô como você sabe muita calma tá para trocar essa fralda como é que faz isso aqui gente gente ele quer pegar a câmera quer pegar a câmera pronto 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 Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido bastante Deixem seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal, ativem o sininho Um beijo E fiquem felizes, tchau